Olá, bem-vindos a mais uma edição do Eco África, o seu programa sobre o meio ambiente. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu sou Délia Langa, a partir de Maputo. Mais uma vez, partilhamos exemplos para tornar o nosso mundo um pouco mais limpo e melhor. Já a seguir, veja alguns tópicos da edição de hoje. Conheça a ONG em Moçambique, que defende a reciclagem e ao mesmo tempo oferece emprego a grupos marginalizados. Na Alemanha, o cientista replanta terras devastadas pela exploração de carvão. E no Gana, o projeto ambiental simples que está a ter um grande impacto. O nosso programa começa aqui em Moçambique, na cidade da Beira, centro do país. E vamos falar de resíduos plásticos. Um problema criado pelo homem e com o qual nós, humanos, temos de lidar. Na Beira, uma associação recolhe plástico usado para promover a reciclagem. Envolve escolas, comunidades locais, recicladores, profissionais e até mesmo os artistas. Acompanhe. Patrícia Gaspar e sua família vivem na Beira. Ganhou vida com a recolha de lixo plástico. Eles perderam tudo quando o ciclone ideia arrasou aquela cidade costeira de Moçambique em 2019. Aos 47 anos de idade, Patrícia é uma entre centenas de coletores de resíduos que trabalham para as duas associações de reciclagem na Beira. Todos os dias levam o que recolheram às ONGs de mulheres, uma das quais Jansato, cujo objetivo é prestar assistência às mulheres e proteger o meio ambiente. Paulina Naken é a presidente e tem liderado a organização desde a sua criação em 2013. Juntas, as mulheres conseguem recolher cerca de uma tonelada e meia de resíduos todos os meses. No centro de reciclagem, os trabalhadores separam e embalam os resíduos. Serão depois enviados para uma fábrica de reciclagem industrial para serem processados. A triagem proporciona rendimento para 40 mulheres e 3 homens. Mas o sucesso da iniciativa criou também novos desafios. Os resíduos soltos tinham muita coisa na comunidade, mas principalmente na área onde as pessoas vivem. Quando começaram a apanhar, em algumas áreas, agora já não tem o próprio resíduo, já não se apanha. Já estão a chegar mais longe. Daqui onde estamos, até pode chegar até em Amizua, onde eles podem trazer o material. Outros até vão, até quase chegar em Angau, onde eles trazem o material. A ANZATO faz parte da Associação Moçambicana de Reciclagem Amor. A associação trabalha para criar um sistema eficiente de gestão e reciclagem de resíduos em Moçambique. Até o momento, 6 organizações regionais participam nesta iniciativa e muitas outras têm manifestado interesse em aderir. Quando a associação foi criada em 2009, o conceito era novo no país. Hoje, a atitude da população em relação aos resíduos mudou. Por mais que quando o amor chegou cá, em Moçambique, fez muita mudança. Digo, na questão da organização cá em Moçambique. Porque através da reciclagem, como nós também trabalhamos nela, vimos que houve muita diferença cá, na cidade da Beira. Por quê? Porque antigamente havia muitos resíduos, de qualquer maneira, porque não sabíamos qual é o aproveitamento da coisa. A 3GR é uma das empresas privadas que se beneficiam do interesse crescente na reciclagem, revendo os materiais selecionados a empresas locais, que depois os transformam em imobiliário e outros artigos úteis. A associação Amor diz que entre 400 e 600 toneladas de resíduos estão a ser recicladas todos os meses. Isso pode parecer muito, mas é apenas 2% do total de resíduos produzidos em Moçambique. Ou seja, ainda há um longo caminho a percorrer para tornar a gestão eficaz de resíduos uma realidade. Jovens com boas ideias e que partem para a ação podem ser imparáveis. E quando os outros veem que eles estão a fazer a diferença, a palavra logo se espalha. E cá também estão no Faça Sua Parte do Eco África. Conheça a seguir quem são as nossas heroínas da semana no Ghana. Estas garrafas de plástico, 5 mil no total, costumavam estar espalhadas pelas ruas de Acre. Mas agora fazem parte de um esforço que inspira os alunos da Escola Internacional de Tema a juntarem-se à reciclagem. O Centro de Recolha de Lixo foi criado por quatro alunas. Havia muitas garrafas de plástico à volta da escola, que não tinham o aspecto decente que deveria ter. Por isso, saímos à procura de uma forma de reduzir a quantidade de plástico na escola e no nosso ambiente. As raparigas passaram por dois meses a recolher o lixo com a ajuda dos seus colegas. Das ruas para as praias e nos riachos. Após serem limpas e classificadas, as garrafas são amarradas e empilhadas. O consultor de formação em reciclagem, Macafui Aúco, é quem presta assistência. Sentimos-nos muito desapontadas quando vemos os plásticos ao redor, porque vemos que o povo do Ghané não é educado sobre o porquê isto está a prejudicar o nosso ambiente. Os resíduos recolhidos são vendidos em empresas de reciclagem e as receitas ajudam a financiar novos projetos ambientais na escola. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página www.dw.com.br e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Agora vamos ao Ruanda, onde o uso ilegal e não regulamentado de equipamentos de pesca levou ao colapso dos recursos pesqueiros. Muitos lagos ficaram vazios, o que causou o aumento da subnutrição entre a população local. Entretanto, o país está agora a repovoar 24 lagos. O Eco-África foi ver de perto como isso está acontecendo. Ruanda, na margem oriental do lago Kivu. Os pescadores de Nhamiumba acham cada vez mais difícil sobreviver a partir daqui. O lago Kivu foi tão explorado que quase não tem peixes, tal como a maioria das quase duas dúzias de lagos do país. Segundo números oficiais, quase 19 mil toneladas de peixes foram capturadas nestas águas em 2018, 70% de toda a pesca no Ruanda. Mas a quantidade de peixe disponível está a diminuir. Nos anos anteriores, um pescador podia apanhar entre 3 a 4 quilos de peixe por dia, mas agora até pode passar uma semana no lago e a pescar apenas 2 quilos. Este é o mercado de peixes em Nhamiumba. Como há cada vez menos peixe adulto, opta-se por vender peixe que ainda não atingiu a idade adulta, embora seja contra a lei. Por outro lado, a falta de peixe também está a elevar os preços. O preço do peixe subiu muito. O nosso negócio está em perigo porque os preços dependem do peixe que temos à disposição. A redução da disponibilidade de peixe também está a afetar os ecossistemas do lago Kivu. Este cientista está a controlar a qualidade da água e a densidade das algas. Os peixes alimentam-se das algas e, à medida que a fauna diminui, as algas crescem sem impedimentos. Quantidades superiores de algas vão criar sombra no topo da água, o que pode impedir que o oxigênio chegue às águas mais profundas. Portanto, qualquer organismo na água terá falta de oxigênio e acabará por morrer. O governo de Ruanda pretende avançar com um programa ambicioso para aumentar a disponibilidade de peixe. Estamos a repovoar os lagos do Ruanda com tilápias e outras espécies de peixes em declínio. A tilápia reproduz-se em águas rasas, perto da costa, o que as torna altamente vulneráveis aos pescadores ilegais que pescam todo tipo de peixe. Um dos viveiros está localizado em Kizembe, no sul do país. Apoia a reprodução de tipos de peixe encontrados nos lagos de Ruanda. Esta tilápia está a proteger as suas crias recém-nascidas. Selecionamos uma boa amostra de peixe dos nossos lagos e rios e trazemos-los para estes viveiros. Quando atingirem a idade de reprodução, recolhemos os seus ovos. Os ovos são removidos deste peixe gato. O processo não é nocivo para a fêmea. Depois dos espermatozoides fecundarem os óvulos, estes são levados para o tanque de incubação, que é aquecido à temperatura ideal de 30 graus. Dias depois, surgem os pequenos peixes gato. O lago Mojecerã, à sudeste da capital de Kigal, é um dos primeiros lagos onde estes peixes criados em viveiros estão a ser libertados. Duas vezes por ano, entra em vigor uma proibição de pesca de dois meses em todos os lagos para permitir a recuperação do soco de peixes. De volta ao lago Kivu, os pescadores também esperam que a disponibilidade de peixes aqui seja reabastecida. Nem todos os pescadores cumprem as regras. Alguns usam redes com uma mala tão fina que até podem servir de mosqueteiros. Apanham tudo o que encontram. É um problema. Mas também acho que as autoridades têm alguma responsabilidade. Deverão impor sanções mais rígidas. Mas penalizar os pescadores ilegais não será suficiente para garantir a recuperação do lago Kivu. Tem de haver uma mudança na consciência geral para que as populações de peixes se mantenham estáveis. A nossa próxima paragem é a Europa. O aquecimento global causado pelo aumento das emissões de gases com efeito de estufa está a provocar o dagelo nas regiões polares. E também o aumento do nível do mar. E isso ameaça tirar áreas inteiras do mapa. Mas a tecnologia moderna também permite que opções criativas sejam usadas para reduzir os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Vamos conhecer algumas destas ideias? Qual será o melhor lugar para salvar o planeta do aquecimento global do que a Islândia? O país tem energia de sobre e ali o solo está em movimento. Os cientistas chamam-lhe uma área vulcânica ativa. Os islandeses perceberam há muito tempo que as fontes termais do país podem ser muito mais do que apenas atrações turísticas. A meia hora de carro a leste da capital, Reykjavik, fica a central elétrica de L.C.D. Desde 2006, ela tem gerado eletricidade e calor a partir do vapor. Tornou-se uma das maiores centrais geotérmicas do mundo. Mas há outra razão pela qual cientistas, empresários e repórter estão a vir até aqui. Querem encontrar-se com Eda Aradotir, da empresa Carfix, que trabalha para reverter o efeito estufa, ainda que em pequena escala. Basicamente, estamos a sugar o ar da atmosfera através desta máquina. O dióxido de carbono coloca-se a um químico específico dentro desta máquina. Assim, o ar que sai de trás dela é o ar muito mais limpo, com um teor de dióxido de carbono muito mais baixo do que aquele que entrou. Começaram a utilizar este tipo de aspirador de dióxido de carbono há oito anos. Eda Aradotir explica-nos o que acontece com o gás carbónico. Temos aqui um tubo subterrâneo que transporta o gás carbónico obtido pela máquina e que depois é dissolvido na água. E isto é o que injetamos no subsolo, centenas de metros abaixo do sol. O gás carbónico reage com a rocha basáltica e aí é armazenado permanentemente. É um método que funciona bem em rochas vulcânicas. Vemos as duas veias de enchimento de gás carbónico, mas também os poros. Todos estes poros ainda abertos poderiam encher-se com dióxido de carbono mineralizado, dependendo das quantidades que injetamos. Mas a tecnologia ainda é muito cara, consome muita água e só pode ser utilizada em terrenos específicos. Ainda assim, a Carfix está convencida de que pode ajudar a reduzir a quantidade de gás carbónico na atmosfera em todo o mundo. Poucos países sentem os efeitos das mudanças climáticas de forma tão drástica como a Islândia. É que os seus glaciares diminuem cada vez mais. Mas o ministro do Ambiente da Islândia está a tomar medidas. O governo pretende tornar o país neutro em termos de gás carbónico até 2040. Conta com novas tecnologias e uma crença nas sagas antigas. Temos estas lendas na Islândia em que os troles, como eram chamadas as criaturas feias, tornavam-se pedras quando expostos ao sol. Diria que estamos a tentar transformar o gás carbónico em pedras, do mesmo modo que os troles eram transformados ao ver o sol. Os islandeses sabem que não podem salvar o planeta por si próprios, mas estão a desenvolver tecnologias que os outros países também poderão pôr em prática. E a ideia de que acreditar em lendas pode ajudar não incomoda ninguém aqui. Continuamos na Europa. Nós vamos agora a uma região no leste da Alemanha, onde a Linhite, uma rocha combustível, foi explorada durante décadas. Ali, a extração mineira devastou as paisagens, que hoje mais se parecem com a superfície da Lua. E como se pode imaginar, nada cresce lá. Mas há esperança. Uma bióloga quer restaurar estas paisagens, tornando-as como eram na sua infância. Durante décadas, a extração de Linhite nas minas a céu aberto assegurou o abastecimento energético e proporcionou empregos nesta região do leste da Alemanha. Mas, quando queimada, a Linhite produz enormes quantidades de gás carbónico. Cristina Gratz cresceu numa aldeia que foi destruída para dar lugar às minas. Hoje, a bióloga está a ajudar a trazer nova vida à paisagem devastada. Este prado faz parte de uma área de conservação de 1.200 hectares. Como botanista, vir até aqui enche os meus olhos de lágrimas. Aquece o meu coração porque é tão bonito. 90% desta vegetação está na lista vermelha de espécies ameaçadas. Coração verde, esta foi a primeira secção da antiga mina a céu aberto a ser restaurada. Cristina Gratz está a trabalhar em cooperação com uma empresa de carvão local. Vejo antigas paisagens mineiras como oportunidades para a natureza. Espaços enormes que são exclusivamente para plantas e animais, sem qualquer desenvolvimento. No futuro, o conceito de restauração ecológica será levado a cabo noutros espaços, como parques solares. Os painéis estão frequentemente instalados em campos com pouca variedade de plantas. Mas aqui, uma mistura especial de flores está a crescer. Cristina Gratz tem um viveiro onde a sua equipa planta flores selvagens e raras para projetos de conservação regionais e da União Europeia. Também aqui, produzem várias misturas de sementes. Ao contrário das plantas cultivadas, as sementes selvagens não estão todas prontas para serem colhidas ao mesmo tempo. Por isso, são colhidas à mão. Um trabalho intensivo de mão de obra. No caso das ervas daninhas de maior calibre, os campos têm de ser verificados todos os dias, para obter-se as sementes no momento certo, antes que o vento as leve. O negócio que começou com dois empregados em 2011, ocupa hoje 25 cientistas e trabalhadores. A lei de conservação na Alemanha exige que somente as sementes regionais sejam utilizadas em tais projetos. E a empresa de Gratz é uma das primeiras a oferecê-las, juntamente com o aconselhamento especializado no salvamento de plantas e relocalização de formigas. E é por isso que Cristina Gratz quer ir mais longe. À medida que as terras áridas à volta da mina aberta, nas proximidades, estão a ficar mais verdes e o negócio está a crescer, ela está a oferecer os seus conhecimentos no estrangeiro, onde ainda existem muitas minas abertas e espaços que poderiam ser revividos com plantas ameaçadas regionais. Quando empresas internacionais instalam-se em África, o lucro quase sempre sobrepõe-se aos direitos humanos e ambientais. Uma comunidade perto de Mombasa teve uma experiência traumática quando uma fábrica de reciclagem foi aberta na comunidade. A empresa extraía chumbo altamente tóxico de baterias velhas de automóveis e muitos na aldeia ficaram doentes. Mas a ativista Filoso Mido levou o caso aos tribunais e conseguiu que a fábrica fosse encerada e as pessoas indenimizadas. O Eco África fez-lhe uma visita. Cada vez que Filoso Mido regressa ao Hino Uru, é recebida de braços abertos e as pessoas cumprem por breves instantes as restrições impostas contra o coronavírus. Para os moradores deste assentamento informal, nos arredores de Mombasa, a ecoativista é uma verdadeira heroína. A sua luta começou há mais de 10 anos atrás desta parede. Uma fábrica reciclava baterias de carros antigos, muitas delas de países industrializados ocidentais. Mas o custo final desse processo foi arcado pelos residentes do Hino Uru e pela sua saúde. Aqui é onde ficava a fábrica poluidora. As chaminés eram altas, mas o chumbo é um metal pesado, por isso não vai a lado nenhum. Subia e depois caía em cima da comunidade. Em 2007, ela foi contratada pelos proprietários da fábrica para supervisionar as relações com a comunidade local, apenas até ver o seu filho de dois anos adoecer devido ao envenenamento por chumbo. Outros moradores também começaram a apresentar sintomas. Mais de 200 cidadãos que acabaram por morrer é neste sítio modesto que estão sepultados. Enterramos mais de 30 crianças que já nasceram, viveram e morreram nesta área, envenenadas pelo chumbo. 30 filhos. Só abortos espontâneos e nados mortos foram a mais de 270 nesta comunidade. Umido decidiu desafiar a corrupção, injustiça e mentiras. Os seus esforços renderam-lhe uma série de ameaças de morte, mas depois de anos de campanha pelo povo de Wino Hur, foi recompensada com o encerramento da fábrica em 2014. Um desfecho que chegou tarde demais para Irena Kine. A sua glândula de tiroides está ainda inchada. O seu sangue contém 80 vezes mais chumbo do que as quantidades consideradas seguras. O seu pai e irmão trabalhavam na fábrica, extraindo chumbo das baterias usadas dos carros. Quando voltavam para casa, era Irena quem lhes lavava as roupas. Mesmo antes dos testes, já sofria muito. Estava sempre doente e com febre. Às vezes tinha alucinações e às vezes o meu corpo tremia tanto que eu não conseguia segurar nada nas minhas mãos. Então, quando recebi o resultado dos testes, disseram-me que tinha 420 microgramas de chumbo por decilitro no sangue. Fiquei traumatizada. Qualquer nível acima de 5 microgramas por decilitro já é considerado um valor alto. O trabalho implacável de Fili Sumido e dos seus companheiros ativistas trouxe um novo avanço em 2020, quando ganhar uma ação coletiva. A comunidade foi recompensada com qualquer coisa como 10 milhões de euros. A indemnização ainda não foi paga aos moradores do Wino Ouro devido ao recurso dos réus. Mas o mito continua confiante. Estou ansiosa pelo dia em que todos em Ouro possam receber tratamento. O dia em que eu virei aqui, vos telefonarei e vocês verão médicos internacionais aqui a armar tendas, tratar as pessoas. Vão ver que estaremos a mudar a comunidade, a dar um novo ar a este lugar e a dar às crianças os cuidados de saúde que elas tanto precisam. O juiz responsável pelo caso também ordenou que o governo removesse o chumbo do solo e da água do Wino Ouro, ou pelo menos pagasse essas custas. Em breve, a comunidade poderá finalmente desfrutar de uma vida saudável de novo. É tudo por hoje. Espero que tenha gostado e aprendido algo novo sobre o meio ambiente e por que é tão importante tomar conta dele. Se quiser saber mais ou se tiver ideias próprias, procure-nos nas nossas redes sociais ou escreva-nos uma mensagem. Eu sou Délia Langa, em Maputo. Obrigada pela sua audiência. E não se esqueça de acompanhar a próxima edição do Eco África. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto